Imagine um tigre. Os tigres são conhecidos pelas suas belas listras, que eles mantêm sempre iguais. No entanto, imagine se as listras dos tigres pudessem mudar de tamanho, posição e cores de tempos em tempos. Mágico, não é? Mas é exatamente isso que acontece com o Titã do nosso Sistema Solar, Júpiter. Por que e como? Bem, os astrônomos podem ter a resposta. Então, vamos ver. Júpiter é um planeta enorme e fascinante. Quando se olha para sua imagem de longe, é como ver um lindo nascer do Sol. Aqui temos uma palheta completa, de amarelos pálidos, cremosos a marrons caramelo, com até mesmo alguns tons de azul. Júpiter é um lugar fascinante, feito principalmente de hidrogênio e hélio, assim como o nosso Sol. Entretanto, ele não reuniu material suficiente durante sua formação para se tornar uma estrela. Em vez disso, tornou-se uma bola colossal de gás que poderia acomodar mais de 1.300 terras em seu interior. Júpiter tem esses padrões interessantes de nuvens escuras e claras que circundam o planeta em faixas alternadas, como listras gigantes. As listras escuras são chamadas de cinturões e as mais claras são chamadas de zonas. Na verdade, ele não é o único nesse aspecto. Tanto a Terra quanto Júpiter têm esses padrões legais em suas atmosferas. Só que a Terra tem alguns deles, mas Júpiter tem muito mais. Por que esses cinturões são marrons e bege? Isso pode ser explicado pela combinação de hidrogênio, hélio e outros elementos residuais na atmosfera do planeta. É comum misturar diferentes cores de tinta para criar novas tonalidades. Esses cinturões criam belos padrões na superfície do planeta. Agora, como Júpiter tem uma atmosfera tão grande em um sistema meteorológico semelhante ao da Terra, ele passa por tempestades extraordinárias. Portanto, mesmo que essas listras pareçam calmas e pacíficas, na verdade elas fazem parte de um sistema meteorológico selvagem. É como uma festa de tempestade sem fim acontecendo lá. Esses cinturões e zonas se movem em direções opostas ao redor do planeta. Os cinturões vão contra a rotação de Júpiter, como se estivessem indo contra a corrente, enquanto as zonas vão com ela juntando-se à dança. E não apenas se movem em direções diferentes, mas também existem em alturas diferentes na atmosfera do planeta. Os cinturões são como regiões onde tudo sobe, como bolhas em uma bebida com gás. Portanto, os topos das nuvens nos cinturões estão mais altos no céu em comparação com os topos das nuvens nas zonas, que são mais como áreas de afundamento. Portanto, embora a Terra e Júpiter tenham essa semelhança, seu clima é completamente diferente. É como comparar maçãs e laranjas. Uma das tempestades mais famosas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Mas por que ela é vermelha? Bem, isso é um mistério. Os cientistas acreditam que a tempestade fica em uma altitude maior do que o resto da atmosfera. Isso significa que ela recebe uma dose maior de luz solar. Imagine estar no topo de uma colina onde o Sol brilha mais forte sobre você em comparação com os arredores. De maneira semelhante, a Grande Mancha Vermelha recebe mais radiação do Sol. A tempestade também contém alguns produtos químicos especiais em suas nuvens, como amônia e acetileno. Quando esses produtos químicos recebem essa radiação extra, eles reagem de uma forma única, dando à tempestade sua cor vermelha distinta. É como um efeito especial em um teatro cósmico. De qualquer forma, as listras parecem muito legais e tudo mais. Mas qual é o grande mistério em torno delas? Bem, um dia os cientistas decidiram examinar dados das profundezas de Júpiter. Cerca de 50 quilômetros abaixo da superfície. E depois de espiar os segredos de Júpiter, eles notaram algo estranho. Quando observaram Júpiter através de um tipo especial de luz chamado infravermelho, as cores de suas listras realmente mudaram. As faixas claras, que eram pálidas e cremosas em imagens normais, tornaram-se escuras na visão infravermelha. As faixas escuras, que antes eram cinturões, agora brilhavam intensamente na luz infravermelha. Isso sugere algo interessante. Os cinturões de Júpiter têm coberturas de nuvens mais finas em comparação com as zonas. É como se os cinturões estivessem vestindo roupas finas e transparentes, enquanto as zonas têm nuvens mais espessas, como os jaquetas fofas. Portanto, o que vemos como faixas escuras em imagens normais acaba sendo brilhante na luz infravermelha, sugerindo que esses cinturões têm menos nuvens bloqueando a luz. Mas aqui está a parte mais estranha. A cada poucos anos, algo muda. É como se o clima em Júpiter passasse por uma montanha russa selvagem. As cores dos cinturões podem mudar e, às vezes, todo o padrão climático fica um pouco maluco por um tempo. Os cientistas se perguntaram por que isso acontece. Por isso, decidiram usar uma espaçonava especial chamada Juno para investigar esse fato. Desde 2016, a Juno vem reunindo muitas informações sobre Júpiter, como um espião que coleta pistas. Uma das coisas que Juno tem observado é o campo magnético de Júpiter. Assim como a Terra, Júpiter tem um campo magnético. É como uma bolha invisível que circunda o planeta, estendendo-se até o espaço. Esse campo é muito importante porque protege o planeta e tudo o que há nele. Ele age como um escudo contra partículas nocivas do espaço, como as que vêm do Sol. Mas Júpiter é muito maior do que nós. Portanto, seu escudo protetor é muito mais forte. Os campos magnéticos são gerados por algo chamado dínamo, que é como um fluido condutor grande e rodopiante dentro do planeta. Esse fluido se movimenta e gira, como se fosse uma festa com muita dança acontecendo nas profundezas do planeta. Então, analisando os dados coletados pela Juno ao longo dos anos, os cientistas notaram algo interessante. O campo magnético de Júpiter tem seus próprios pequenos movimentos, como quando vemos ondas no oceano. Os cientistas chamam esses movimentos de oscilações de torção, que é apenas uma maneira elegante de dizer movimentos ondulatórios. É como se Júpiter estivesse fazendo sua própria dança magnética. Agora, vamos imaginar que o interior de Júpiter seja como uma panela gigante de sopa fervente. Nas profundezas do planeta, há correntes lentas que transportam o calor para cima, como uma correia transportadora. Esse calor acaba atingindo a parte superior, onde vemos as nuvens. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Imagine que alguém comece a mexer a sopa bem rápido com uma colher. Esses movimentos magnéticos ondulados, as oscilações de torção, agem exatamente como essa colher. Eles criam um distúrbio que bagunça as correntes lentas. Bem, essa perturbação tem um grande impacto no clima de Júpiter. É como aumentar o fogo na cozinha e mudar a forma como a sopa cozinha. Os padrões de elevação e afundamento das nuvens, que chamamos de afloramento e submergência, ficam todos misturados. Um redemoinho na sopa. Nossos inteligentes cientistas também notaram algo especial próximo ao Equador de Júpiter. Eles descobriram um ponto concentrado de magnetismo chamado de Grande Mancha Azul. E adivinha só? Essa mancha está diminuindo a velocidade como se estivesse fazendo uma pausa em seu movimento rápido habitual. Isso sugere que um novo tipo de movimento ondulatório, uma nova dança, está prestes a começar. Então, para resumir tudo isso, os cientistas tiveram uma ideia interessante. Esses movimentos magnéticos ondulatórios, as oscilações de torção, perturbam as correntes lentas no interior de Júpiter, bagunçando os padrões das nuvens e causando um clima selvagem. E quando os cientistas calcularam o tempo que leva para esses movimentos ondulatórios acontecerem, descobriram que eles correspondem aos mesmos períodos de tempo em que as listras de Júpiter mudam. Assim, em termos simples, os cientistas acham que esses movimentos ondulatórios no campo magnético de Júpiter estão causando as mudanças nas listras do planeta. As peças de um quebra-cabeça estão se juntando. Os cientistas ainda estão tentando entender completamente por que isso acontece, mas é um passo emocionante para desvendar os mistérios do nosso vasto universo. Mas ainda há alguns mistérios a serem resolvidos. Para encontrar mais respostas, os cientistas precisam continuar observando Júpiter de perto no futuro. Ao observar como as nuvens mudam, eles podem verificar se a teoria está correta ou se precisa de alguns ajustes. De suas enormes tempestades a seus cinturões coloridos, Júpiter nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas cósmicas. Ele pode não ter se iniciado como uma estrela, mas brilha intensamente como um gigante gasoso, cativando a gente com seu tamanho e beleza. Portanto, mantenha sua curiosidade viva e sempre busque as estrelas. Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 quilômetro sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Colberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Colberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela Lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na Lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água, ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite. O que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado? Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum, porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa Lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos dois anos. Mas Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho e aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver seis tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido a sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Mas, em 2020, cientistas anunciaram que, em sua atmosfera tóxica, havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá. E isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por três átomos de hidrogênio e um de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio. Por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperaturas precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter. Famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado. E esse fato tinha que deixá-los desconfiados. Mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus. Só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%. Mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas. A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas. Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de INIR Cam, é a câmera principal do observatório que captura imagens do cosmos em duas faixas diferentes de infravermelho. Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta. A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é na verdade um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS-1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes. Mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como o fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos. Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom, e portanto eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água. Mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang. Elas não deveriam estar lá, e ninguém esperava encontrá-las. Mas o telescópio espacial James Webb as detectou. Essas galáxias, tão maciças quanto a nossa Via Láctea, estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como o aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver três aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado. A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional. E graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região. Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram. O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cationmetil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico. Você ouviu falar sobre a sonda espacial Philly e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67P em 2014? A aterrissagem deveria ter sido tranquila, mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam e a Philly ricocheteou na superfície como uma bola de borracha. Parecia uma cena saída de um desenho animado. Felizmente, a sonda conseguiu enviar sinais de volta à Terra, confirmando que ainda estava funcionando, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar. O mistério permaneceu por quase dois anos, até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da Philly, deitada de lado com as pernas em forma de aranha no ar, presa em uma fenda sombreada no 67P. A situação fica ainda melhor. Os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas dois minutos e os cientistas não tinham ideia de onde isso aconteceu. Parecia mais um jogo de esconde-esconde cósmico. Uhul! Um cientista planetário da Agência Espacial Europeia disse que a Philly os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido. A boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda Philly e aprender mais sobre a superfície do 67P. Acontece que quando a sonda bateu na superfície, ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67P, revelando o interior gelado do cometa. O gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase dois anos após a queda da sonda. Foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa. E tem mais! Um momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67P. Ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda, eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque. O pico durou cerca de três segundos e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém-caída. Imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um caputino. Agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa, eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza. E é aí que as coisas ficam empolgantes. A esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à Terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente. A sonda espacial Philly pode não ter sido a aterrissagem mais suave, mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas selvagens e malucas. Quando se trata de cometas, provavelmente a estrela do show é o cometa Halley. Como um cometa periódico, ele visita a Terra a cada 75 anos ou mais, o que significa que você tem a chance de vê-lo duas vezes na vida. A última vez que ele passou por aqui foi em 1986 e não retornará até 2061. Ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que percebeu que três cometas vistos em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo cometa, que retornava rapidamente. Ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele, embora não estivesse vivo para vê-lo. O cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 a.C., e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas. Naquela época, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças. Mas agora sabemos melhor. Na década de 1900, o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele. Ele faleceu no dia seguinte à maior aproximação do cometa em 1910. Uau! O cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997. Ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de um ano e meio, especialmente no hemisfério norte. De fato, ele era mil vezes mais brilhante que o cometa Halley. Até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas, como Chicago, puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas. O cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale, no Novo México, e Thomas Bopp, no Arizona. Eles estavam apenas olhando para o céu, e de repente viram um objeto difuso por perto, que não estava lá antes. Os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento. Eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava, e a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste. O núcleo do Hale-Bopp era enorme, com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro, e havia muita poeira saindo dele. Por falar em Hale-Bopp, a música pop M-M-Bopp dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997. M-M-M... Será que existe alguma conexão? De alguma forma, há 5 mil anos, outro cometa passou pelo nosso Sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do Norte da África. Infelizmente, esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico, mas os cientistas sabem como descobrir as coisas. Pesquise cometa Atlas, ou C-2019-Y4, que fez sua estreia em 2020. Infelizmente, o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo. Mas em um novo estudo usando o telescópio espacial Hubble da NASA, os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5 mil anos atrás. Isso é que é uma reunião de família. Famílias de cometas não são incomuns, e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Showmaker-Levy 9, que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994. Mas o Atlas é um tanto peculiar. Ele se esfarelou quando estava longe do Sol, o que é estranho, pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do Sol. Como ele sobreviveu à sua última passagem há 5 mil anos? Ao observar a quebra dos fragmentos, os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa-mãe foi formado. E eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias, enquanto o outro fragmento durou semanas. Isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte. Mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar. O trocadilho foi intencional. Pode ser devido a forças centrífugas, ou pode ser devido a gelos supervoláteis que explodiram o pedaço como um fogo de artifício. Mas uma coisa é certa, o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50. Portanto, até lá, teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno. A próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui. Certa noite, eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado, quando, de repente, avistaram algo estranho. Era um cometa, mas não era um cometa qualquer. Esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha. Era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta. Eles o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro, em havaiano. Eu sei o que você está pensando. Será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço? Bem, não é bem assim. Mas o que eles encontraram foi muito legal. Veja bem, quando os cometas passam pelo nosso sistema solar, eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do Sol e da poeira em sua superfície. Mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície, e, portanto, não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas. Então, o que estava causando a aceleração do Oumuamua? Uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos, como asteroides, absorvem fotos do Sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora. Mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua. Isso deixou três explicações possíveis. Propulsão fornecida por nitrogênio, monóxido de carbono ou hidrogênio molecular. E adivinha só? Uma teoria é que o Oumuamua era rico em água, que é composta de hidrogênio e oxigênio. Alguns acreditam que antes de o cometa entrar em nosso sistema solar, a água se transformou em gelo, no que é conhecido como estado amorfo. Esse tipo de gelo é poroso e pontilhado por bolsos, como o Meus Dins. A teoria, então, diz que a radiação cósmica fez com que parte do hidrogênio nas moléculas de água se rompesse, acumulando-se nos poros como combustível em pequenos tanques. Quando o Oumuamua entrou no sistema solar interno, provavelmente aqueceu o suficiente para que o gelo se convertesse ao seu estado cristalino, essencialmente fechando as bolsas e forçando o hidrogênio a sair do cometa. Isso pode ter proporcionado um impulso propulsor que poderia explicar a aceleração. Se essa teoria estiver correta, não há vizinhos cósmicos, apenas uma ciência muito legal. Aloha! O campo magnético da Terra esconde uma história fascinante. Acontece que ele está ficando mais fraco a cada dia. Na verdade, tem sido assim nos últimos 3 mil anos e, se essa tendência continuar, poderemos ter problemas dentro de um milênio. Qual é o problema? Bem, imagine o seguinte. O norte magnético se torna sul e vice-versa. Uma loucura, não é? Quando isso acontece, o escudo magnético protetor do nosso planeta pode enfraquecer, permitindo que mais raios cósmicos nos atinjam. Essas partículas de alta energia do universo podem causar mau funcionamento eletrônico em nossos satélites e produzir elementos que podem ser prejudiciais para nós. A última vez que ocorreu uma inversão de polaridade foi entre 772 mil e 774 mil anos atrás. Felizmente, a humanidade tem algumas pessoas muito inteligentes que estão investigando a história do campo magnético da Terra. Elas retiram núcleos de sedimentos do fundo do mar e estudam a magnetização dos fósseis para descobrir quando essas inversões ocorreram no passado e quando poderão ocorrer novamente. Outro grupo de pesquisadores está estudando a anomalia do Atlântico Sul, SAA, uma vasta região do campo magnético da Terra que é cerca de três vezes mais fraca do que o campo nos polos. Usando dados de vários satélites, eles estão tentando descobrir o que está causando a SAA e como ela pode mudar no futuro. Isso pode nos dar uma ideia de como um campo magnético enfraquecido pode afetar nossos satélites e nosso planeta. É claro que a nossa geração não estará aqui para testemunhar essas mudanças, mas isso nos faz pensar em como seria o planeta de cabeça para baixo. Magneticamente, é claro. Os astrônomos da NASA também anunciaram que, daqui a 4 bilhões de anos, a galáxia da Via Láctea terá um grande brilho, depois de uma colisão cósmica que vai abalar as coisas. Não estou falando de um pequeno acidente de carro, estou falando de uma colisão titânica com nossa vizinha galáxia de Andrômeda. A humanidade terá que segurar seu capacete espacial para esse evento, pois o Sol pode ser lançado em uma nova região da galáxia. No entanto, nossa Terra e o Sistema Solar provavelmente não serão seriamente afetados. Parece difícil de acreditar, então como é possível? O telescópio espacial Hubble da NASA fez algumas medições rigorosas do movimento de Andrômeda. Embora as galáxias se choquem umas com as outras, as estrelas dentro de cada galáxia estão tão distantes que não colidirão com outras estrelas durante o encontro. Entretanto, as estrelas serão lançadas em órbitas diferentes em torno de seus novos centros galácticos. De acordo com as simulações, nosso Sistema Solar provavelmente será arremessado para muito mais longe do núcleo galáctico do que é hoje. Deixe seus telescópios de lado, pois não é necessário começar a contar os anos. Esse evento provavelmente está programado para daqui a cerca de 4 bilhões de anos. Portanto, as chances de presenciá-lo são zero. Saturno está perdendo seus anéis. Felizmente, nós também não estaremos aqui para testemunhar esse triste acontecimento. Aparentemente, os anéis estão sendo puxados para Saturno como uma chuva empoeirada de partículas de gelo, tudo sob a influência do campo magnético de Saturno. De acordo com a pesquisa da NASA, a chuva de anéis está drenando uma quantidade de produtos de água que poderia encher uma piscina olímpica dos anéis de Saturno a cada meia hora. Todo o sistema de anéis provavelmente desaparecerá em 300 milhões de anos. Os cientistas acreditam que devemos nos considerar sortudos por ver o sistema de anéis de Saturno, já que ele parece estar no meio de sua vida útil. Mas se pensarmos dessa forma, que os anéis ao redor dos planetas são todos temporários, há uma chance de termos perdido os sistemas de anéis gigantes de Júpiter ou os de Urano e Netuno. Atualmente, esses planetas têm apenas anéis finos ao seu redor. Há muito tempo, os cientistas discutem se Saturno foi formado junto com seus anéis ou se o planeta os adquiriu mais tarde. A nova pesquisa favorece o segundo cenário, indicando que é improvável que eles tenham mais de 100 milhões de anos, enquanto o próprio Saturno tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O que fez com que os anéis aparecessem? Bem, existem algumas teorias. Uma delas sugere que os anéis podem ter se formado quando pequenas luas geladas em órbita ao redor de Saturno colidiram, talvez porque suas órbitas tenham sido bagunçadas por um puxão gravitacional de um asteroide ou cometa que passava. Quem sabe como será a aparência dos seres humanos no futuro? É improvável que vejamos grandes mudanças em nosso tempo de vida. Mas vamos fazer uma viagem ao futuro e refletir sobre o que poderemos nos tornar. Será que nos tornaremos ciborgues com todos os tipos de implantes de máquinas legais? Ou talvez nos tornemos uma espécie híbrida de seres biológicos e artificiais? Para entender nossa evolução futura, precisamos dar uma olhada em nosso passado. Há um milhão de anos, o Homo sapiens nem sequer existia. No entanto, havia algumas outras espécies semelhantes como o Neandertal. Avançando para os dias de hoje, os seres humanos se tornaram mais altos e mais robustos. Talvez no futuro, fiquemos menores para economizar energia, já que a previsão é de que nosso planeta ficará cada vez mais cheio. Por falar em planetas lotados, viver nessas novas condições significa que temos que nos adaptar e ir rápido. Estamos constantemente interagindo com muitas pessoas, e lembrar nomes está se tornando uma habilidade crucial. Felizmente, a tecnologia pode nos ajudar com implantes cerebrais que melhorarão nossa memória. No futuro, também poderemos ter tecnologias mais perceptíveis como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial com uma câmera que pode ler diferentes frequências de luz. Embora a previsão de um milhão de anos no futuro seja pura especulação, podemos usar a bioinformática para fazer algumas previsões sobre o futuro imediato. As tendências demográficas sugerem que as áreas urbanas se tornarão mais diversificadas geneticamente, enquanto as áreas rurais se tornarão menos diversificadas. E quanto ao espaço? Se acabarmos colonizando Marte, nossos corpos poderão mudar devido à baixa gravidade. Talvez tenhamos braços e pernas mais longos, ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos primos Nandertais. No futuro, nossa Lua também testemunhará algumas mudanças drásticas. Nós sentiremos falta dela. Em cerca de 5 bilhões de anos, as coisas ficarão realmente interessantes nesse canto do universo. Por enquanto, o Sol está relaxando em sua fase principal, apenas queimando hidrogênio como ninguém mais no mundo. No futuro, durante a fase de gigante vermelha, o Sol vai inchar como um balão até que sua atmosfera se estenda, e engula nossas amadas Terra e Lua. Nosso satélite natural, que já está se afastando da Terra, vai se deformar sob a influência do Sol. Sua órbita ficará toda distorcida, e ele acabará mais próximo da Terra durante a fase de Lua Nova do que durante a Lua Cheia. E essa não é a pior parte! Se deixada sozinha, a Lua continuaria a se afastar da Terra até precisar de quase 50 dias para nos orbitar. À medida que o Sol continua sua própria jornada, sua atmosfera se arrastará sobre a Lua e fará com que sua órbita decaia. Por fim, a Lua será despedaçada em um impressionante anel de detritos que circundará a Terra. Estamos falando de todas as suas montanhas, crateras e até mesmo das pegadas e bandeiras que deixamos lá, tudo espalhado pelo campo de detritos. Há uma chance de que o Sol perca massa suficiente para poupar a Terra e a Lua da aniquilação total. Se tivermos muita sorte, o Sol perderá 20% de sua massa e estaremos sãos e salvos. No momento, tudo não passa de teoria, pois ainda não vimos uma estrela gigante vermelha durante essa fase. O próprio universo também pode ficar completamente escuro um dia. Os cientistas não conseguem prever isso com certeza absoluta, mas podem fazer algumas suposições fundamentadas. Mas, no momento, nosso universo tem 13,77 bilhões de anos e ainda está produzindo novas estrelas a torto e a direito. Disse que, eventualmente, após cerca de um trilhão de anos, a última estrela nascerá. Essa estrela final será um tipo pequeno, uma anã vermelha com apenas uma fração do tamanho do nosso Sol. Essas estrelas são campeãs em viver vidas longas, bebendo lentamente hidrogênio para manter suas reações de fusão. Mas nem mesmo elas podem durar para sempre. Se avançarmos cerca de 100 trilhões de anos, a última luz se apagará. O universo ficará escuro e solitário. Mas, felizmente, não estaremos aqui para ver tudo desaparecer. Você está vendo o melhor retrato completo do Sol de longe. Felizmente, nossa estrela-mãe de 4,5 bilhões de anos não usou maquiagem para corrigir seu tom de pele antes dessa sessão de fotos. E agora podemos estudar sua superfície em grande detalhe. Essa imagem icônica foi tirada em março de 2022. A NASA queria entender melhor o comportamento solar e seu impacto sobre a vida na Terra. E o futuro de nossas tecnologias espaciais, é claro. Para isso, lançou a missão do satélite Solar Dynamics Observatory, ou SDO, em fevereiro de 2010. Essa lendária sessão de fotos aconteceu 12 anos depois, quando o SDO estava na metade do caminho entre a Terra e o Sol. Os cientistas tiveram que montar 25 imagens individuais como um quebra-cabeça. Assim, a final contém 83 milhões de pixels. Sim, essa resolução é cerca de 10 vezes melhor do que a tela da sua TV 4K. Veja esse incrível padrão semelhante a um biscoito. Normalmente, a superfície brilhante do Sol o ofusca quando aqui da Terra observamos a estrela. Felizmente, a NASA explorou a luz além da faixa visível, o que permitiu descobrir alguns detalhes invisíveis da face do Sol. Quando você ajusta sua selfie com filtros e efeitos, pode acabar com retratos completamente diferentes, destacando diferentes pontos do seu rosto. Até mesmo aqueles que você nem sabia que existiam, o mesmo princípio funciona aqui. Todas essas bolas de plasma são a mesma foto do Sol, capturada em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. As manchas e os padrões revelados podem nos ajudar a entender um pouco melhor os eventos que ocorrem dentro da pele solar. Na velocidade da luz, deve significar super rápido. Mas esse raio rosa dourado que acaricia sua bochecha ao amanhecer já percorreu um longo caminho e é incrivelmente antigo em termos humanos. Os fótons gerados pelo núcleo do Sol levam de 10 mil a 170 mil anos para atravessar a atmosfera da estrela. Depois, cerca de 8 minutos mais para chegar à Terra. Então, vamos explorar o que está levando tanto tempo. Nosso passeio começa com a camada superior da atmosfera da estrela. Você lembra das divindades solares em filmes e peças de teatro? Elas geralmente usam coroas luxuosas com raios dourados. Bem, o Sol real também tem uma coroa elegante, que é a camada externa de sua atmosfera. Mas é claro que seu tamanho e glória são incomparáveis com a as de plástico. E seu formato não é tão estável. A coroa é uma concha de gás que envolve nossa estrela-mãe. Portanto, seu tamanho e forma flutuam constantemente sob a influência do campo magnético do Sol. Você pode ver essa coroa a olho nu da Terra durante os eclipses solares totais. Ela se parece com uma bela e intensa radiação ao redor do disco solar, que por sua vez é completamente bloqueado pela Lua. A coroa se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície da estrela, enquanto nosso planeta azul tem apenas cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Portanto, um raio hipotético da coroa equivale a uma fileira de cerca de 625 mil planetas do tamanho da Terra. E, de repente, todos os meus problemas começaram a aparecer pequenos. Aqui está outro fato divertido. A coroa do Sol meio que quebra as leis da física conhecidas, porque é mais quente do que deveria. Sua temperatura chega a 1 milhão e 100 mil graus Celsius, enquanto a da superfície solar é de apenas 5 mil graus. No entanto, a palavra apenas não se encaixa aqui, porque ainda é muito quente em termos humanos. Normalmente, a temperatura tende a cair à medida que você se afasta de uma fonte de calor, mas não é o caso aqui. Os cientistas espaciais ainda estão tentando investigar este mistério. Felizmente, a recente sessão de fotos nos permite explorar o que está acontecendo no interior desse enorme objeto quente, sem correr o risco de perder a visão. Veja esses belos pontos brilhantes, por exemplo. Eles representam as explosões solares que ocorrem sob a camada de coroa. As erupções são explosões poderosas que ocorrem quando os campos magnéticos se chocam uns com os outros. Quando isso acontece, eles mudam de forma e se reorganizam rapidamente. Esses campos surgem do plasma, que é muito turbulento. Então esses eventos não são uma surpresa para o clima local. Quem diria que o Sol tem manchas escuras em sua pele, assim como as pessoas? Essas áreas são conhecidas como buracos coronais. Os terráqueos podem sentir seu impacto quando observam as belas luzes da aurora nas regiões polares. Os buracos coronais parecem mais escuros porque o plasma nesses pontos é mais frio, menos denso e magneticamente aberto. Essas condições permitem que os ventos solares escapem para fora do sistema solar, em vez de ficarem na superfície da nossa estrela. E quando se chocam com a magnetosfera da Terra, surgem auroras que fascinam nossos olhos. Ainda bem que os campos locais esfriam os ventos solares. Ninguém quer que os olhos derretam, certo? Agora, se estivéssemos procurando uma analogia para os cabelos do Sol, o melhor candidato seriam suas proeminências. Esses grandes laços de plasma brilhante surgem da superfície e se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Sua vida útil varia de dias a vários meses. É um dos eventos mais comuns nessa região. Embora a primeira descrição detalhada de uma proeminência solar date do século XIV, os cientistas modernos ainda estão pesquisando como e por que se formam. Mergulhando mais para dentro, estamos diante da região de transição. A espessura dessa camada é de cerca de 100 quilômetros. E o clima local é inimaginável! As temperaturas podem subir para até 500 mil graus. A camada de transição fica entre a coroa e a última região da atmosfera do Sol, chamada cromosfera. Falando nisso, bem-vindo à nossa próxima parada. A região da cromosfera é famosa por um mistério científico chamado espícula. Diga comigo, espícula! Isso é divertido! Esses espetaculares jatos de plasma semelhantes a grama são disparados para cima a partir da superfície do Sol e atingem velocidades de aproximadamente 100 quilômetros por segundo. Como se estivessem pulando em um trampolim a partir da superfície, cada espícula dura alguns minutos no espaço sideral antes de cair de volta na atmosfera solar. Os astronautas estavam enfrentando um desafio ao tentar explicar como partículas magneticamente carregadas conseguiam escapar da gravidade maciça do Sol enquanto estavam tão perto dele. A possível resposta surgiu em 2017. Um grupo de cientistas descobriu que as partículas neutras proporcionavam às magneticamente carregadas uma flutuabilidade extra para escapar da gravidade solar por algum tempo. O que é melhor do que a explicação do meu primo, que é pensamentos felizes e pó de fada. Sim! Agora vamos viajar 1.600 quilômetros para dentro, através da cromosfera, para finalmente chegar à superfície, a fotosfera. Ela tem cerca de 400 quilômetros de espessura. Mas, diferentemente do planeta Terra, a superfície do Sol não é sólida ou estável. As temperaturas aqui são extremamente altas para a existência de qualquer matéria. Por outro lado, os cientistas costumam chamar o plasma de quarto estado da matéria. E por que não? Ele é feito de átomos ionizados e elétrons livres. Portanto, merece ser considerado matéria. Então, qual é o problema? Talvez um dia encontremos uma civilização local de pessoas plasmoides, mas acho que é melhor não darmos abraços calorosos de boas-vindas. Você sabe, quente, quente, quente! De qualquer forma, a fotosfera é nossa parada final, porque a humanidade não tem a tecnologia para explorar o Sol mais profundamente. Assim, se quiser saber mais, você terá que inventar sua própria espaçonave. Mas o tempo está se esgotando. Você só tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos. Depois disso, nosso Sol desaparecerá, de acordo com as estimativas dos cientistas. Na verdade, eles mesmos estarão indo primeiro. No entanto, você tem um concorrente de peso. A sonda Parker Solar, da NASA, é a atual campeã do mergulho mais profundo no Sol. Essa espaçonave conseguiu viajar mais de 7 milhões e meio de quilômetros da superfície da nossa estrela em direção ao seu núcleo em 27 de setembro de 2023. E então, a sonda Parker repetiu seu próprio recorde mais uma vez, em dezembro do mesmo ano. Então, por que ela não derreteu? Estou ouvindo você perguntar. A sonda foi projetada para suportar condições insanamente intensas e flutuações de temperatura. E é equipada com um escudo térmico personalizado em um sistema autônomo que protege a missão das enormes luzes solares. A NASA tem outros planos ambiciosos. Em dezembro de 2024, a Parker fará sua maior aproximação do Sol. Ela viajará mais rápido do que qualquer objeto feito pelo homem jamais viajou. A uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora, a sonda estará a apenas 6 milhões de quilômetros de distância da superfície quente e brilhante da nossa estrela. É como pousar nela! Os astrônomos já compararam esse marco épico que está por vir com o pouso na Lua. Acho que seria mais seguro se, sabe, aterrissássemos à noite. Sim, você está certo, essa é uma piada antiga.